Olá, graças e paz a todos! Quero, neste momento, trazer um versículo da parte de Deus para a sua vida. E hoje estaremos meditando no versículo 23 do livro de 1 Pedro, capítulo 1. Mas antes, quero que você se inscreva neste trabalho e neste canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho para que você esteja acompanhando todos os trabalhos que foram postados nessa plataforma. E não esqueça de deixar aí também o seu like, para que o YouTube reconheça que você está assistindo e gostando do trabalho. Ok, gente? 1 Pedro 1, 23 diz assim, Sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ok, gente, este versículo está ensinando, nos deixando bem claro, que nós precisamos nascer de novo. Precisamos passar pela segunda geração de um novo nascimento. Ah, mas como assim? Que coisa complicada! Como é que eu tenho que nascer de novo? Segundo a palavra de Deus, esse nascimento deve ser realmente, não mais de uma semente corruptível. Mas como assim uma semente corruptível? Nós sabemos que todo ser humano, ele precisa, para que ele possa nascer, é necessário o encontro de um espermatozoide com o óvulo. E na união dessas duas células surge um novo ser. Esse é o nascimento, é o primeiro nascimento corruptível, cuja palavra de Deus está deixando bem clara. Mas no segundo nascimento, para que nós possamos ser gerados de novo, diz a Bíblia que tem que ser realmente agora de uma semente não corruptível, ou seja, incorruptível. Ou seja, isso acontece através da palavra de Deus, que vai nos ensinando, nos instruindo acerca de uma nova vida e de um novo nascimento com Deus. Portanto, se eu e você quisermos aceitar a salvação, quisermos herdar a vida eterna, é necessário passar por esse novo nascimento. É necessário conhecer verdadeiramente a Cristo, através da sua palavra, porque é só através da palavra de Deus que nós encontramos o verdadeiro caminho que nos leva para os céus. Mas, isso parece difícil ou impossível de acontecer? Talvez sim, ou talvez não, depende de cada um. Existe na Bíblia um homem chamado como Nicodemus. Ele soube a respeito dos feitos de Jesus e procurou realmente buscá-lo conhecer à noite, porque ele era realmente o príncipe dos judeus, então talvez ele não quisesse que as pessoas soubessem que ele iria encontrar realmente com o mestre de Israel. Então, encontrando com Jesus, ele dizia, olha, veja que tu és mestre em Israel e ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, não existe nenhum homem na face da terra que tenha feito o que você fez, se Deus não for com ele. Foi quando Jesus disse para ele, olha, Nicodemus, necessário vos é nascer de novo. Foi quando agora ele disse, mas como assim eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e nascer já sendo velho? Jesus Cristo ensinou para ele, olha, não, não, não é esse nascimento corruptivo, mas é de um nascimento incorruptivo. É necessário que você nasça da água e do Espírito, para que você possa ter a vida eterna. E aí Nicodemus, então, com aquele diálogo, foi entendendo que o processo do novo nascimento era necessário que ele viesse a conhecer um novo caminho através da palavra de Deus, para que ele tivesse garantia da vida eterna. Porque essa vida nossa aqui é passageira. Ainda no versículo 24, Pedro está dizendo que todo homem é como a erva, ou seja, todo ser humano é como a erva. E toda a glória do homem é como a flor da erva. Ou seja, ele fala da carne, toda a carne é como a erva e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-se a flor. Ah, mas como assim? Explica isso. Vejamos, toda planta passa pelo processo de nascer, crescer, reproduzir e depois morrer. Parecido com o do ser humano. E aqui nós vimos que quando uma planta está realmente na sua flor, se ela chegar a secar ou morrer, automaticamente a sua flor também perde, ela murcha e acaba. O ser humano também é assim. Por mais saúde e vida que ele tem aqui na face da Terra, por mais bens materiais que ele tem aqui na face da Terra, quando ele morre, quando ele acaba, ele não leva nada. Tudo termina ali naquele exato momento. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que temos que ter realmente uma garantia, uma certeza de que o céu existe e que é pra lá que nós vamos. Por isso esse novo nascimento só depende de você, meu querido e minha querida. E se você já nasceu de novo, permaneça firme e continue realmente alimentando dessa palavra, que é através dela que nós realmente garantimos a nossa segurança para herdar o reino dos céus. Porque o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus continue te abençoando e esclarecendo a cerca da palavra dele. Em nome de Jesus.